Nós precisamos de mais párea. Essa mistura não está dando liga. Debora, a Bezalel e a Uliabe já estão trazendo. Eu gosto de ver minha filha trabalhando para sua família. Taís me disse que ela volta hoje. A Ana é uma boa moça e meus filhos sentiram muita falta dela. Mas o que o traz aqui, senhor? Preciso que me mande escravos para o corte de madeira. Preciso de mais gente para construir andemos. Pode deixar, mas essa raça não é muito chegada ao trabalho. Sabe como é que é? Fazem corpo mole e tem que ficar de olho. Aquele ali não é o joalheiro do rei? Aquilo ali não passa de um escravo imundo. A única joia que sabe fazer é tijolo. Mas posso mandá-la para o corte se esse senhor... Bezalel? O senhor me é queter? O que está fazendo aqui no meio dessa gente? O sangue pulou mais alto, senhor. Não dava para continuar mais vivendo como egípcio, morando no palácio enquanto o meu covo sofria. Mas você é nobre, rapaz. É o joalheiro do rei. Não deveria estar aqui para escolher mim. A vida ainda me surpreende. Eu não entendo essa sua escolha. Garanto que muitos dos escravos não fariam mesmo. Eu só posso responder por mim. Então não é um engano? Não. Bezalel é um dos melhores joalheiros do rei. Se não, o melhor deles. Tem um talento extraordinário. O que faz aqui então? Era sobre isso que estávamos conversando. Tem cada maluco nesse mundo. Fique à vontade, senhor. Continua a minha ronda. Tenho uma proposta para você, Bezalel. Uma proposta? Quero contratá-lo. Gostaria de presentear a minha esposa com uma joia linda. Digna de uma rainha. E pago muito bem em comer. Seria uma honra. Mas eu só posso fazer a joia à noite. Durante o dia eu estou aqui trabalhando. Faça a joia quando quiser. Contanto que seja rápido e sem comprometer a qualidade. Sim, senhor. Ótimo. Do que precisa? Eu vou precisar de todo o material para a feitura da joia. Ouro, pedras, fios, ponteira. Vou providenciar tudo. Você poderia passar na minha casa amanhã cedo, antes de vir para cá? Claro. Onde o senhor mora? É. Muito fácil. Será que aquele senhor egípcio quer comer, Bezalel? Parece alguém importante. Quem é ele? Não faço ideia. Vamos. Vamos logo antes que um feitor nos castigue. Anda. Então tudo certo. Nos falamos mais tarde. Ótimo. Apuque? Preciso ir. Não esqueço o que te pedi. Pode deixar, senhor. Amanhã mesmo mando os escravos. Obrigado. Será que está tudo bem lá no palácio? Eu não paro de pensar no nosso pai e no tio Moisés. Você não está nada bem, Odete. Essa sede que está acabando comigo. Demorado já fui buscar água. Meu corpo inteiro está doendo. Também não aguento mais. Isso. Isso não está certo. A gente aqui dando coro. E Arão e Moisés lá. Arrumando mais problemas. É isso aí. O que você está fazendo? Deveria estar misturando palha. Fulcro. Estãoros ainda estão misturando palhaços. Presidente velera femme. Fala comigo! Volte ao trabalho! Anda!